Quebra, 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 ela é maravilhosa, é maravilhosa Segura o tio, amarra o tio, só o moleque, só o moleque Quebra, 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 quebra Eita samba gostoso Quem é que tá feliz aí? Quebra, quebra, quebra Cidade, cidade, cidade Que são salvador Cidade, cidade, cidade Cidade da música Cidade, cidade, cidade Que são salvador 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 Ela com a banda mel Eu não sei se você já cantou aqui com o Bicirico antes essa Se cantou, não canto de novo Qual foi? Não, mas dá de novo Ah tá Que são salvador Que são salvador